Música 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 Vejo a glória para ver trocar o tempo Todas vozes Ainda a boca eu vejo o efeito Se eu não sei viver Eu também Que um dos dois dias Tô de hora pra viver Eu amo você Cada minuto E foi de tempo Eu sempre sei Nem eu sei Ausunda guidance Ah Eu me sei Obrigado Eu também Aqui Eu tenho Eu 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 E me usa e foi de tempo que você, sem você Cheira pelo chão, vai! Andarmos a ver, eu posso falar De suas mãos, a minha cama De seu olhar, só me entender De seu cabelo, só você, você É me gerada, só me dar Fazer feliz que eu vou te sentir Já não é fácil, que eu Me diga só, mas eu não quero dar Um bem, que todos os meus Tantos que eu só vou te entender Eu nunca sinto o que eu escolher Da vez que tudo eu prestejo Sem você, sem você Tchau, 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 t